Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Arroios e Informação. O meu nome é Cristina Morgado, vamos às notícias desta quinta-feira. O Arroios Film Festival tem na sua mostra competitiva várias curtas-metragens de origem nacional. Ontem o Auditório Camões, localizado na Rua Almirante Barroso nº 25B, exibiu os documentários portugueses What Day Is Today, do coletivo Fotograma 24, e balada de um batráquio de Leonortelos. Hoje é a vez da exibição dos também portugueses filmes de animação M, do Joana Bartolomeu, às 20h, e fado de um homem crescido, de Pedro Brito, às 22h. Acho que é um tema bastante forte para ser avaliado, e sobretudo nesta junta que tem tantas raças e devem ser, portanto, incluídas, não é? E respeitadas, é muito importante que isso seja feito. Eu não tenho assim nenhum filme ou nenhuma curta, neste caso, em especial, que me recorde, mas acho que o panorama da diversidade, acho que é o que me tem agradado mais, ver que a inclusão abrange realmente assuntos bastante diversos, mas não me tenho assim nenhum favorito até agora. Acho uma coisa interessante e acho positivo que a minha iniciativa com estas características tenha visibilidade. Acompanhe, até amanhã, o Arroios Film Festival, o festival de cinema de inclusão organizado pela Junta de Freguesia de Arroios. O projeto Arroiada, que consiste na interpretação de música através de utensílios de limpeza urbana, tem hoje a sua primeira apresentação pública com um ensaio aberto a todos. Das 17h às 17h20, o grupo atua no mercado de culturas situado na Rua Maria da Fonte, no mercado do Forno do Tijolo, inserido no programa do Arroios Film Festival. Das 17h30 às 19h, a atuação da Arroiada prossegue no Polidesportivo dos Anjos, ao lado da piscina de Arroios. A Arroiada é constituída pelos trabalhadores, alguns dos trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana da Junta de Freguesia de Arroios, que estão a ser treinados por mim para, como vocês veem atrás de mim, tocarem nos objetos, em alguns dos objetos que utilizam para trabalhar. O objetivo do projeto é dotar os trabalhadores de aptidões que eles julgavam que não tinham, artísticas, musicais, transmitir-lhes confiança e mostrar também aos habitantes da freguesia que os seus trabalhadores de limpeza não são só varredores, mas que também têm um pouco de músico dentro deles. Estamos a trabalhar há cerca de um mês e meio, temos uma apresentação marcada para o dia 16 de julho no Festival Bairro Intendente. Pelas 9h da noite estão todos convidados a aparecer e assistir ao Gloom na sua primeira aparição pública. Ontem, as crianças do Arroios Praia Campo dividiram-se em dois grupos. O grupo do autocarro A teve um dia diferente, passado no Parque dos Monges de Alcobaça. O grupo do autocarro B passou a manhã na Praia da Mata, seguido de almoço no Campo dos Mártires da Pátria e fechou o dia com a Mostra Infantil do Arroios Film Festival no Mercado de Culturas, na Rua Maria da Fonte, no Mercado do Forno de Tijou. Estive a ver filmes sobre os direitos das crianças, sobre as religiões e vários etnias. E também vi alguns filmes de animação. Também gostei muito do primeiro e do segundo também. De animação e também, assim para crianças, gosto de ver-se mais. Gosto muito, vejo-me as personagens muito animadas e também aquelas, as principais, também gosto muito. O filme foi muito giro e muito engraçoso. Era um homem que tinha ido à varanda, depois ouviu uns gritos e estava um homem quase a cair da sua varanda. Filmes de terror, de animação. Seria um homem e barça. Começou esta semana a campanha que dá pelo nome Calor Intenso, um perigo para a saúde. Saiba como proteger-se, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa. Os séniores e as crianças são o foco desta campanha, que inclui ações de rua nos locais mais frequentados da cidade de Lisboa, em dias com temperatura prevista acima dos 35 graus. Pretende-se, de forma simples, transmitir conselhos e cuidados a ter nos períodos de calor intenso. Este é um projeto coordenado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que envolve entidades como a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo, a Autoridade de Saúde, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, as Juntas de Freguesia, entre outras entidades. A Biblioteca de São Lázaro vai oferecer livros a qualquer pessoa que se registre como leitor entre os dias 1 de julho e 15 de agosto. Venho anunciar-vos uma campanha de recrutamento de novos leitores para a Biblioteca de São Lázaro. Caso não nos conheça, nós somos a Biblioteca aqui da Freguesia de Arroes, a biblioteca pública mais antiga de Lisboa. Este verão nós vamos estar a oferecer livros. Normalmente as bibliotecas emprestam livros. E nós também fazemos esse serviço, que é absolutamente gratuito. E para ter acesso a este serviço, empréstimo de livros, DVDs, revistas, jornais, basta inscrever-se como leitor ou leitora na Biblioteca de São Lázaro. A inscrição é gratuita. Por forma a incentivar a inscrição de novos leitores, nós estamos a oferecer edições antigas. E, portanto, quem se for inscrever à Biblioteca de São Lázaro, pode receber um livro como oferta e como promoção. De qualquer forma, tem que ir até à Biblioteca de São Lázaro para descobrir tudo isso. Está bem? Uma oportunidade e mais uma razão para fazer uma visita à Biblioteca da Freguesia de Arroes, que se situa na Rua do Saco nº 1. Com a chegada do verão, começou o ATL Férias no Teatro Bocage. Mas ainda há vagas disponíveis para alguns dos turnos deste workshop direcionado a um público infanto-juvenil. Neste ATL, aprendem-se as bases de teatro em diversas atividades, que decorrem com horário das 9 às 18 horas, no teatro que se situa na Rua Manuel Soares Guedes. Através dos contactos indicados em rodapé, pode obter mais informações ou inscrever crianças e jovens dos 5 aos 15 anos. O Teatro Bocage tem o prazer de apresentar o seu workshop de férias de teatro destinado a crianças entre os 5 e os 15 anos, que vai funcionar durante toda a interrupção letiva. As crianças vão aprender o difícil que é construir um espetáculo. O ateliê decorre dentro do Teatro Bocage. Temos connosco as crianças desde as 9 da manhã até às 18 horas. Vamos ficar à vossa espera e à espera dos vossos filhos durante todo o verão, para que possam divertir-se connosco e nós divertirmos-nos também com eles. O Alto Comissariado para as Migrações lançou recentemente uma nova ferramenta online através da qual pode aprender português. Dirigida a adultos estrangeiros que queiram aprender a língua de Camões, a plataforma está disponível em português e em inglês, mas em breve poderá ser consultada noutras línguas, nomeadamente em árabe, mandarim e rumeno. Para mais informações, consulte o site que aparece em rodapé. Um dos 15 projetos a votação do Orçamento Participativo de 2016 intitula-se Memória do Senhor do Adeus, em homenagem a João Manuel Serra, que ficou conhecido por cumprimentar quem circulava nas proximidades do Saldanha. Até dia 30 de agosto pode votar neste ou noutros projetos, na sede e polos de atendimento da Junta de Freguesia de Arroios, online no site indicado em rodapé ou por SMS gratuita. Vamos ouvir a história da motivação de Filipe Beja, que participou com esta ideia para a freguesia. O meu nome é Filipe Beja, sou residente em Arroios, submeti a proposta com o nome Memória ao Senhor do Adeus, e a ideia é fazer uma memória, uma homenagem ao Senhor do Adeus, que aqui muitas vezes se encontrava no Saldanha. O Senhor do Adeus, João Manuel Serra, muitas vezes encontrava-se aqui no Saldanha a dizer adeus a quem passava, e com esse gesto acabava por aproximar-se das pessoas. A ideia reside em atribuir aqui um gesto simbólico e contribuir para humanizar Lisboa de alguma forma, dar identidade ao espaço público. João Manuel Serra, o Senhor do Adeus, acabava por fazer isso nesse gesto que era muito simples, mas que ajudava a aproximar as pessoas. Portanto, a ideia era promover um concurso de ideias criativas. Qualquer pessoa mais ligada às artes, ou criativa, tem condições para apresentar propostas. ganhando esse concurso, acabaria por poder ter uma verba para concretizar a sua proposta criativa aqui no Saldanha, no fundo, fazendo essa homenagem ao Senhor do Adeus. A grande ideia já cá está, só falta o seu voto. De 25 de junho a 30 de agosto, vote na sede e nos polos de atendimento, online em participarrois2016.pt ou por SMS. Só falta o seu voto. Este foi mais um Arroz e Informação. Fique desse lado, na companhia da ArrozTV, a sua televisão desejada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto